Minha gente querida, o câncer de mama, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de novos casos a cada ano, viu gente? No Brasil, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são registrados mais de 66 mil novos casos anualmente. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. A doença mata mais de 18 mil mulheres e cerca de 227 homens ao ano aqui em nosso país. Apesar de menos comum, o câncer de mama em homens representa 1% total de casos da doença, viu? Mas gente, para falar sobre esse assunto, vamos chamar um especialista. Um especialista, ele é médico mastologista, mastologista, aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. Então vamos acolher aqui na nossa salinha da saúde o doutor José Espartaco Vial, que a gente acolhe com muito carinho. Boa noite, doutor. Já podemos cumprimentar sim, já? Já podemos, né? Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Uma alegria, né? Doutor, esses dados, assim, são dados atualizados, né? Sim, 2021 do INCA. Já estão atualizados, né? 6 mil casos novos no Brasil. Olha só, vamos sentar um pouquinho, doutor? Obrigado. Doutor, antes de a gente começar, o doutor José já está aqui, gente. Olha, José, Espartaco, não é qualquer sobrenome, Espartaco, viu? Nós, assim, preparamos um testemunho da nossa amiga Eliane Alberico, que ela passou por essa realidade, doutor, de câncer de mama, quando recebeu o diagnóstico, enfim, a luta dela para vencer essa realidade. Então, antes do nosso bate-papo, eu quero chamar você também na sua casa para acompanhar essa matéria aí que a gente fez com muito carinho com a nossa queridíssima, guerreira, vitoriosa, Eliane Alberico. Vamos à matéria. Meu nome é Eliana, eu tenho 48 anos e fui diagnosticada com câncer de mama em março de 2021. Eu nunca descuidei dos exames preventivos por conta do histórico familiar. A minha irmã teve câncer de mama aos 36 anos de idade. Foi assim, no autoexame, que eu percebi um nódulo palpável e procurei o médico da UBS do meu bairro. Foi este médico que viu a necessidade de uma investigação mais apurada e me encaminhou para o Hospital da Mulher. No Hospital da Mulher, foram feitos todos os exames necessários que firmou o diagnóstico de carcinoma mamário invasivo grau 2. A partir da confirmação do câncer, eu fui direcionada para o Hospital Pio 12, que é onde se faz o tratamento oncológico pelo SUS, aqui na cidade de São José dos Campos. Lá eu tive todo o apoio e acompanhamento dos médicos cirurgião Esparta Covial e oncologista Moisés Souza Costa. Eles me deram grandes chances de cura e bom tratamento, justamente por estar no estágio inicial. Na cirurgia, que veio após o tratamento quimioterápico, eu tive a grata surpresa do laudo da biópsia vir negativa para a doença no tecido mamário, afirmando que a quimioterapia tinha surtido efeito. Recentemente, eu fiz a radioterapia como um tratamento preventivo e hoje, após 9 meses, retornei às minhas atividades profissionais. Portanto, é a importância de fazer o diagnóstico precoce e também de acreditar que tudo vai dar certo. Eu exalto também a qualidade no atendimento pelo SUS, pois eu tive um tratamento altamente digno, com médicos altamente capacitados e que me deram todo o apoio necessário para que eu chegasse bem até o fim. Obrigado, Eliane, pelo seu lindo testemunho. Parabéns por essa vitória, viu? E é tão bonito a gente ver que ela falou o seu nome, portanto, passou por suas mãos e agradece, ela agradece, né? Sentimento de gratidão muito grande por sua equipe. E ela falou um detalhe interessante, doutor José, que era sobre o diagnóstico precoce. É importante? Como é que é feito um diagnóstico precoce, doutor? Bom, o diagnóstico precoce, ele é fundamental em qualquer tipo de câncer, né? A maior chance de cura é dada quanto mais cedo é feito esse diagnóstico. No caso específico do câncer de mama, o exame que dá esse diagnóstico o mais precoce possível é a mamografia. Então, na maioria das vezes, cânceres, tumores de mama detectados na mamografia, ou seja, antes de se tornarem palpáveis, né? Antes de se tornarem um nódulo, um tumor, eles têm grande chance de cura. A partir de que idade, doutor? É importante fazer esse exame de rotina de mamografia? O maior fator de risco para câncer de mama é a idade, acima de 50 anos. Acima de 50 anos. A grande maioria das pacientes com câncer de mama tem mais de 50 anos para cima. Esse é o grupo de risco, vamos dizer assim, maior para câncer de mama. O que é preconizado hoje no Brasil pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que inicia-se a mamografia a partir dos 40 anos de forma anual, ou seja, uma vez por ano, a partir dos 40 anos, seria a maneira mais profícua para se fazer o diagnóstico precoce. Entendi. Então, sempre bom reafirmar que a mamografia é o exame de eleição para esse diagnóstico. O senhor falou assim que a partir dos 50 anos, que é uma idade inicial ali, agora isso porque também é só questão da idade ou porque a mulher passa por uma questão hormonal também, doutor? Sim, na verdade, o câncer, a gente costuma dizer o seguinte, na maioria das vezes, ele demora para acontecer, ou seja, por isso que acontece em pacientes mais idosas, acima de 50 anos. Entendi. Na antiguidade, quase não se morria de câncer, porque no Império Romano morria-se de varíola, de cólera, de ferimentos de combate e a pessoa não tinha, não chegava a viver o suficiente para vir a ter câncer. Entendi. Quanto maior a expectativa de vida, maior a probabilidade de aparecer vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Por quê? Porque a célula mamária trabalhou um período muito grande de tempo, possibilitando, quando eu digo trabalhando, significa multiplicando, né? Multiplicação celular. E esse período grande de tempo de multiplicação celular, existe maior probabilidade de algo dar errado nessa multiplicação. Então, quanto maior o tempo que essa pessoa, no caso, que essa mulher viveu, maior a chance de acontecer uma multiplicação celular errada e ela vir a ter câncer de mama. Entendi. Porque é normal que a gente vá, tem órgão que a cada dia, enfim, cada período tem essa renovação das células. E pode ser que numa das renovações, alguma coisa acontece. A contramão. Então, quanto maior é esse período, quanto mais tempo essa célula, como eu disse no começo, trabalha, entre aspas, maior a probabilidade de acontecer uma multiplicação errada, que a gente chama de mutação, e vir ao surgimento de uma célula maligna, entre aspas, entendeu? Gente, nós estamos ao vivo. E se você que está acompanhando o Saúde de Fé tem alguma pergunta, principalmente aí, o assunto é mais voltado para a mulher, porque nós queremos homenagear as mulheres, nessa semana de homenagem às mulheres, mas é um assunto para a família. Por quê? Por que quando eu digo família? Porque o maridão tem que conhecer como é que funciona o corpo da esposa, tem que saber, tem que ajudá-la também nesse sentido, os filhos da mamãe. Então, é um assunto para a família. E se você tem alguma pergunta, a gente fique à vontade, estamos ao vivo, a diretora, a Carolzinha, vai falar assim, olha, Fren, tem ligação, eu paro tudo aqui para atender você, para que você possa, nessa noite, fazer uma pergunta ao vivo, se tem alguém nesse planeta que interessa aqui hoje, o doutor José Espartaco, quero mandar um abraço do Hospital Pio 12, irmã Simone, também está todo mundo assistindo aí, lá em São José dos Campos, que Deus abençoe. Então, faça a sua pergunta. Doutor, então a gente já falou do diagnóstico precoce, etc, mas o que é um câncer de mama? O câncer de mama é uma alteração da célula normal da mama. Na verdade, isso acontece com basicamente todas as células e para quase todos os tipos de câncer. Ok. Como eu estava dizendo antes para você, as células do nosso organismo vão se multiplicando, no decorrer dos anos, elas morrem, elas se multiplicam, enfim. Qualquer alteração nessa célula, quando ela começa a se multiplicar de uma maneira errônea, ou seja, sem controle dessa multiplicação, ela pode vir a se transformar em uma célula maligna, tá? Numa célula cancerígena. O que é uma célula cancerígena? É uma célula que se multiplica sem controle. Eu costumo pensar assim, é até um pouco filosófico isso, porque a célula tumoral, ela quer se imortalizar. Entendi. E só não se imortaliza quando ela acaba matando o hospedeiro. Ok. Então, a célula tumoral seria uma forma de imortalidade celular, que ela perde o controle de morrer. Isso é válido. Então, ela se multiplica de uma maneira totalmente errônea e sem controle para que ela pare de multiplicar. Entendi. Entendeu? E o que acontece, que é o pior, vamos dizer, num câncer, é que essa multiplicação celular, por exemplo, do órgão primário que seja a mama, ela pode ir para outros órgãos, que a gente chama de metástase, no pulmão, fígado, ossos, etc. A lei da natureza, o que o doutor falou, a lei da natureza é simples. A gente, todos os dias, os nossos órgãos passam por essa renovação celular. Células que morrem, para outras surgirem. Células que morrem. Mas tem umas células que não querem morrer, não querem nascer, para dar oportunidade para a outra. Querem ficar vivinhas ali. Essas células que querem ficar vivinhas, elas crescem de uma maneira desordenada e essas células produzem o câncer porque não querem morrer. porque a função delas é morrer para surgir outras, surgirem outras. Ela não quer morrer. Agora, doutor, como é que a mulher sente? Ela vai apalpar a mama, está dolorida? O que acontece? Ela sente que não está legal. Alguma coisa está acontecendo ali, doutor. O sinal clínico mais suspeito e mais comum de um câncer de mama é um nódulo fixo e endurecido. Na grande maioria das vezes, os nódulos mamários, isso é bom dizer também, eles não são malignos. Nem todo nódulo é maligno. Exatamente. Nem todo nódulo é maligno. Muito pelo contrário. A maioria dos nódulos são nódulos benignos. Surge o quê? São lipomas? O que é? Não. Na maioria das vezes, são chamados fibroadenomas, que são nódulos que crescem do tecido normal da mama, mas não é um câncer, não é um tumor maligno, tá? Esses são os mais comuns. Porém, esses, na palpação, eles são mais fibroelásticos e móveis. A paciente relata de uma maneira bem típica que quando ela palpa, o nódulo foge da mão. Isso é um sinal de benignidade. Benignidade. Exatamente. Quando ela palpa o nódulo e esse nódulo não foge da mão, ele é fixo. Está no mesmo lugar. Fica no mesmo lugar a palpação e isso já é um sinal de suspeita para malignidade. Mas dói no apalpar, doutor? Pode até doer, dependendo da pressão que se faz na palpação, pode doer. Mas é bom salientar que dor mamária, que é um sintoma mais comum no ambulatório e no consultório do mastologista, é a dor mamária. A dor mamária nas duas mamas ou em uma só das mamas raramente significa câncer de mama. A dor mamária, na grande parte das vezes, ela é relacionada a alterações hormonais do ciclo mensal que estimulam a mama e essa mama trabalha e dói, vamos dizer assim, entre aspas, multiplicando por estímulo hormonal. Entendi. Então, o sinal mais importante, repetindo a sua pergunta, o sinal mais importante e suspeito para câncer de mama é um nódulo duro e fixo. Esse é o sinal mais importante. Aquele que você apalpa e está num dia e está num lugar, outro dia está em outro lugar, fica tranquilo. E ele corre do dedo. Agora, aquele que é mais fixo tem que pedir ajuda, viu? Temos uma pergunta que chegou pelo WhatsApp. Assim, nós estamos ao vivo, queremos muito que você participe. Nossa amiga Sueli Prado, de Itapira, São Paulo. Boa noite, doutor. Boa noite, Freire. Deus te abençoe, Sueli. Seja muito bem-vinda, viu? O câncer de mama, doutor, muito mais comum depois dos 50, mas as mulheres mais jovens também podem desenvolver essa doença? Pergunta a nossa querida Sueli, doutor. Sim. Quanto mais jovem a paciente com câncer de mama, mais a gente suspeita de uma alteração genética. Histórico familiar também? Exatamente. Isso também é muito importante. Como eu disse no começo, o câncer de mama, ele é frequente acima dos 50 anos. Por quê? Porque a mulher viveu o suficiente para ter câncer de mama. Quando a gente vê um câncer mamário numa paciente jovem, jovem a gente considera a nível de protocolo abaixo de 45 anos para câncer de mama. Nessas pacientes, a gente tem que desconfiar de alguma alteração genética. Porque lembra que eu estava dizendo no começo que a multiplicação celular, quando dá errado, pode vir a câncer? Ok. Essa paciente já tem uma mutação lá no seu código genético e depois de muito menos tempo do que a outra que não tem essa mutação no código genético, ela vai apresentar doença. Entendi. Então, quanto mais cedo o aparecimento do câncer de mama na mulher, mais a gente desconfia numa alteração genética. Tanto que hoje se faz testes genéticos para isso. Uma paciente que se apresenta com 35 anos com câncer de mama, normalmente deve ser investigado não só a própria paciente, como a família da paciente, para ver se não se identifica alguma mutação nessa família. Quando eu digo mutação, são alterações mais na multiplicação celular, vamos dizer assim, bem a grosso modo. Nós tivemos alguns personagens mundiais, algumas atrizes que até mesmo descobriram essa questão genética e anteciparam o tratamento, não é, doutor? Isso é importante. É, o caso da artista americana, Angelina Jolie, acho que isso já tem uns 8 anos, mais ou menos, 6 a 8 anos, ela na realidade tinha uma mutação para câncer de mama e ovário. A mãe apresentou câncer de ovário jovem, que está associado a câncer de mama e ela fez esse teste genético, vamos dizer assim, que é onde foi diagnosticado. Primeiro a mãe fez e deu essa alteração genética, aí ela fez e deu alteração tanto para a mama quanto para o ovário. Aí ela foi submetida ao que a gente chama de uma cirurgia profilática, entre aspas, com a retirada das duas mamas sem ter doença, a reconstrução dessas mamas e a retirada dos ovários. Em casos como esse, só para completar, em casos como esse em que existe um diagnóstico de mutação genética, a probabilidade da paciente vir ter câncer de mama depois dos 40 anos é de quase 80%, é 70%. Ela fez certo, né? E o 0, 300, 2, 10, 12, 10, não é que acordou, é isso, diretor? Não é que ele acordou? Olha que maravilha! Aqui você tem vez, você tem voz, você tem prioridade absoluta. E vamos agora atender com muito carinho a nossa amiga Dona Valderice. Dona Valderice, boa noite e bem-vinda! Boa noite, Frei! Até que enfim consegui. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda. Fala de onde? Qual é a sua cidade? Oi? Qual é a sua cidade? Itamarandiba, Minas Gerais. Ah, seja muito bem-vinda, viu? E a senhora está acompanhando o Saúde e Fé, o programa está sendo um tema muito interessante, a senhora ficou super interessada no tema e tenho certeza que a senhora já tem a sua perguntinha para o doutor José, é isso? Isso, eu tenho que tirar uma dúvida com ele. Pois não, fique à vontade, ele está ouvindo. Eu tive câncer de mama em 2010, na verdade, eu descobri em outubro de 2009 e fiz o tratamento todo em 2010. e aí eu fiz a quimioterapia, radioterapia, esvaziamento da axila, né? E deu ductaloma invasivo. Eu fiz o uso de tamoxifeno durante cinco anos e agora, em 2021, na axila esquerda, onde que eu tinha feito a cirurgia, apareceu um nodo. Aí eu fui no mastologista, porque eu ando sempre prevenindo, né? Eu fiz a biópsia, não deu nada e ele falou para fazer acompanhamento. Esse nodo, há risco de tornar a ter o câncer de mama? Muito bem, muito bem. Olha, adorei a sua pergunta, tenho certeza, sim, que o doutor já sabe da resposta para tranquilizar muito bem a senhora, viu? Olha, um beijo no coração, que Deus abençoe. Ligue sempre, quando puder e quiser. E aí, doutor, como é que a gente pode ajudar? Ela estava escutando agora, esperando a sua resposta agora, viu? Bom, o caso dessa senhora ilustra bem o que a gente chama hoje sobre o tratamento do câncer de mama, que é um tratamento multiprofissional. Não é só um especialista que trata o câncer de mama. Você pode ter notado que ela falou que ela foi operada, ela fez radioterapia, fez quimioterapia e hormonioterapia. São profissionais de diferença. Exatamente. Então, o câncer de mama não é o tratamento de um especialista só, porque ele envolve várias áreas para se atingir um resultado bom do tratamento. O cirurgião da mama, o oncologista clínico, que é aquele que faz a quimioterapia, o radioterapeuta, enfim, toda uma equipe que a gente chama de multidisciplinar. Então, esse caso ilustra bem que é uma doença de tratamento multidisciplinar. No caso específico da biópsia que ela falou que fez agora, apareceu esse nódulo, na axila, se não me engano, na axila contralateral, parece que é a outra. Se a biópsia é confiável, se é um laboratório confiável, ou seja, se é um exame confiável e veio negativo, não necessariamente significa que a doença voltou na axila. É claro, tudo isso eu estou dizendo supondo que seja o diagnóstico exato. E que ela está sendo bem acompanhada. Exatamente. Então, levando-se em conta isso, nessa exposição, provavelmente não é uma recidiva. A recidiva seria a volta da doença. A recidiva pode ser local, loco-regional, ou seja, no local onde surgiu, como pode ser uma recidiva à distância, que seria a metástase à distância. Entendi. Milcom, valeu a pena perguntar e se você também tem a sua pergunta, não quero que você vá dormir hoje com dúvidas, a gente aproveita, o médico está aqui ao vivo para responder a sua pergunta. O programa Saúde e Fé é um programa de utilidade pública, nós queremos orientar, formar, trazer o máximo de informações para você, tirar todas as suas dúvidas. Agora, doutora, muita gente pergunta, nossa, a pessoa está sentindo dor nas axilas, o uso excessivo daqueles desodorantes, rolon, etc., provoca câncer. Isso tudo é mito? Tem algum fundamento? Nenhum fundamento? Nenhum fundamento? Nenhum fundamento. É claro, a axila pode ser sede de metástase loco-regional de um câncer de mama. Às vezes, ela pode até começar na axila e a paciente nem perceber nada na mama e perceber diretamente já um nódulo ou um caroço na axila. Isso já seria uma metástase loco-regional que sai do vaso linfático da mama e vai parar no gânglio linfático da axila. Mas o uso de desodorante ou rolon, ou seja, spray, enfim, isso não existe comprovação científica nenhuma em relação a isso. O que pode acontecer é a inflamação de folículo piloso, de axila, enfim, mas não necessariamente que vá... Que isso provoque o gás. Exato, exatamente. Gente, quantas informações valiosíssimas que estamos aprendendo aqui hoje com o Dr. José Esparta com o nosso médico martologista. Vamos voltar ao nosso tema, gente, porque o assunto aqui merece muita atenção e muito... E o telefone já está tocando. Alô, boa noite, Dona Rosana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Frei. Boa noite, doutor. Boa noite. Que Deus abençoe, Rosana. Fala de onde? Qual é a sua cidade? Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, conheço bem a sua cidade, já rezei várias vezes aí. Ô, Rosana, o assunto é interessante, está acompanhando a Rede Aparecida aí na sua casa, muito obrigado pelo carinho. E qual é a sua dúvida aqui para tirar com o Dr. José? A minha dúvida é a seguinte, todo ano eu fiz os preventivos, né? E o ano passado, quando eu fui fazer os meus preventivos, o médico falou que a partir de agora, que eu tenho 50 anos, eu tenho que fazer a cada dois anos. Então a minha dúvida é, eu tenho que fazer a cada dois anos agora, pela minha idade, ou eu continuo fazendo anual? Muito bem, Rosana, boa pergunta. E a sua pergunta vai ajudar outras tantas pessoas que também têm a mesma dúvida. E aí, doutor, como é que a gente pode ajudar a Rosana? Boa noite, Rosana. A minha recomendação para você, sem dúvida, é mamografia anual a partir dos 50 anos. Aliás, a faixa etária é mais importante para se fazer a mamografia anual. Abaixo de 50, como eu falei, aqui no Brasil, por exemplo, a Sociedade de Mastrologia preconiza acima dos 40, começar aos 40 anos. Mas, na verdade, o nicho, a faixa etária de maior eficácia na detecção precoce do câncer de mama é justamente a faixa acima de 50 anos. Então, na verdade, a recomendação anual acima de 50 anos. Rosana, então, anualmente, reconverse com o teu médico e se ouviu outra opinião aqui, então é importante porque, já que você tem essa necessidade de, essa cautela, essa prudência de método prevencível, né? Olha só, é aqui que maravilha. Doutor, vamos ficar de pezinho aqui, doutor, por favor, aqui. Nós preparamos algumas telas aqui, doutor, assim, até mesmo, vou pedir por favor, o professor ficar aqui do ladinho. Ah, pode ficar aí também, doutor, aqui. Então, consultar ginecologista, a consulta deve ser feita ao menos uma vez por ano, certo? Perfeito. Está correto aqui? Correto, claro. E fazer mamografia, a partir dos 50, é recomendada a realização de mamografia de rastreamento uma vez a cada dois anos. Será que a pergunta da Rosana tem a ver com isso aí, doutor? na verdade, essa é uma recomendação, existem duas grandes recomendações que a gente segue aqui. uma que é do Ministério da Saúde, que é baseado no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, que é justamente essa recomendação, a cada dois anos. Isso é baseado no American Cancer Society, eles fazem esse tipo de recomendação. O que é mais seguido e mais recomendado, na verdade, pela Sociedade Brasileira de Mastrologia é o restrenamento anual, porque justamente como eu estava falando para a dona Rosana, essa faixa etária é onde ocorre mais o câncer de mama. Então, é aí que é mais importante fazer a mamografia. Existe essa disparidade e provavelmente esse dado que você trouxe nessa tela, nesse quadro, deve ter sido tirado do Instituto Nacional do Câncer. É onde se baseia o Ministério, todas as ações populacionais do Ministério da Saúde são baseadas em dados do Instituto Nacional do Câncer. Entendi. Entendeu? Tem outra tela, o diretor? Aproveitando, nós estamos aqui, doutor, ou seja, nós estamos assim, graças a Deus, a gente pode dizer, na reta final desse coronavírus, assim, dois anos, vai fazer dois anos daqui uns dias. Enfim, muita gente, por causa dessa questão do Covid, deixou de fazer consulta, deixou de fazer essa mamografia. Sim. E o senhor trabalha no hospital. Como é que tem sido isso, essa prática? Aumentaram os números de câncer de mama? Nessa realidade? Então, foi um período muito difícil, na verdade, né? Isso desde março de 2020, né? Quando começou o lockdown, quando começaram a aparecer os primeiros dados a respeito da Covid na Europa e logo chegou aqui e começou tudo que a gente já passou e a gente sabe, né? Nós fizemos uma programação de atendimento, ou seja, para as pacientes que tinham diagnóstico de câncer e ainda não tinham sido tratadas ou aquelas que já tinham sido tratadas mas precisavam do acompanhamento, nós fizemos uma programação, um protocolo de continuar dando assistência para essas pacientes, tá? Tá. Então, nós continuamos operando, continuando a fazer quimioterapia, ou seja, ao máximo possível. É claro que houve uma readaptação, por exemplo, no atendimento, espaçando mais o atendimento ambulatório para que as pacientes não acumulassem em um determinado horário, né? Então, nós espaçamos para o dia todo, por exemplo, para que aquela demanda fosse atendida, mas de maneira mais espaçada, enfim. Mas o tratamento continuou, é lógico, sempre sobre os protocolos que iam chegando, as orientações que a gente estava recebendo de como operar um paciente com Covid, com uma suspeita de Covid, ou como, mesmo que a paciente não tivesse Covid, mas como fazer o protocolo de proteção, né? Entendi. Então, foi um período difícil em relação a isso. Já tem alguns trabalhos mostrando que, em torno de 30% das pacientes perderam o segmento. Isso é um trabalho americano, não é estatística nossa aqui, tá? Mas a nossa aqui não deve ser muito diferente disso. Ou seja, pacientes que, por medo de Covid ou pela dificuldade de acesso à consulta com o período mais de fechamento durante a pandemia, perderam essa oportunidade de diagnóstico ou mesmo de diagnóstico de uma recidiva da doença, tá? Mas é importante fazer, né, doutor? É importante... Eu vou pedir o senhor sentar. A doença não espera outra, né? Exato. o câncer não sabe, não quer saber da Covid. Exato, né? E eu vou atender mais uma ligação. Opa! Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, dona Carolina. Fala da onde? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada, mamãe. Boa noite. Está de foco, é porque está... Que Deus abençoe. Fala da onde? Está de foco. Ah, Ceará. E tapipoca no Ceará. Seja muito bem-vinda, viu? Dona Carolina, qual é a sua pergunta aqui para o doutor José, de acordo com o tema que hoje é câncer de mamãe? A gente está tendo a agência do caso, da família, perde os tiros de câncer de mamãe, certo? E agora recebe de ver dois na mamãe. Eu queria saber se qual é o perigo de nascer de novo, se o caso já está tirado com a raiz, embora que tenha tirado. Certo. Obrigado, Carolina. Não sei se o doutor entendeu a colocação. Eu acho que entendi. O telefone ficou meio pipocando aqui, mas a gente entendeu e ele vai responder a senhora com muito carinho. Mas muito obrigado, um beijo para a senhora sempre melhora, saúde para a senhora. Pelo que eu entendi, parece que ela já tratou câncer de mama e a pergunta seria se existe chance de voltar. de voltar, sim, infelizmente existe. É claro, vai depender caso a caso. Essa chance de voltar, tem um período daqui 10 anos, 5 anos? Na maioria das vezes em torno de 5 anos. Ok. Se até 5 anos não volta, a probabilidade começa a ficar menor, vamos dizer assim. Então o período mais crítico, entre aspas, seria até 5 anos. Aqui. Tanto que a gente faz um segmento mais de perto durante esses primeiros 5 anos. Mas todo câncer pode voltar, mesmo que tenha sido feito o tratamento completo, enfim, depende muito, depende de se o diagnóstico foi no começo, se não foi, enfim, são uma série de fatores. As duas mamas, doutor, elas se interrelacionam, as duas mamas. O que, se acontece o câncer numa mama, automaticamente também vai ter o câncer na outra ou são regiões independentes? Automaticamente não, é mais ou menos assim, é claro, o câncer em uma das mamas é fator de risco alto para o câncer na outra mama. É o que a gente chama de câncer contralateral. O contralateral pode ser simultâneo, que a gente chama sincrônico. Acontecer na mesma época? Na mesma época, ou seja, o paciente pode apresentar câncer nas duas mamas no mesmo momento, ou ele pode ser metacrônico, ou seja, vir a ter um câncer na outra mama depois de um tempo, que é considerado um novo primário da outra mama. Porque, na verdade, o que a gente faz? consequência de uma. Então, pode até ser, mas é muito mais difícil que seja uma metástase da outra mama, tá? Entendi. Porque, na verdade, o que acontece? A gente trata a causa disso, nós não tiramos, né? Assim, não desligou a chavinha de o que ocasionou aquele câncer. Ok. Então, você trata, obviamente, vai dar uma sobrevida maior para a paciente, mas as causas permanecem ali. você pode até, de uma determinada maneira, modificar algum hábito de vida, alguma coisa assim que vá, talvez, diminuir um pouco a chance disso voltar, né? Mas isso sempre vai existir. Ok. Doutor, chegou uma pergunta aí com muito carinho no nosso WhatsApp, a gente agradece também as participações. Depois eu quero ver o nosso Instagram, diretora, ver se está crescendo também. Eu quero conferir aí. É a Alessandra de São Paulo, boa noite, doutor, boa noite, Freire, boa noite, Alessandra, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, viu, querida? Quando a pessoa tem silicone, é mais difícil perceber o câncer de mama durante o autoexame ou não tem nada a ver o silicone com a detecção do câncer de mama, doutor? É a pergunta da Alessandra. Alessandra, boa noite. Olha, não existe comprovação nenhuma de que implante mamário, na verdade, o correto é dizer implante mamário, que o implante mamário dificulte o diagnóstico de um câncer de mama. Não existe nenhum trabalho que mostre que a presença de um implante mamário... que ele baixa o músculo, não é, doutor? Não, mesmo aqueles que não são colocados atrás do músculo, aqueles que são colocados intraglandulares mesmo, não atrapalham a mamografia. Claro, existe uma técnica especial de mamografia para quem tem implante mamário. Chama a técnica de Eclund, onde você joga esse implante para trás para que você tenha uma imagem melhor do restante do tecido mamário. Então, assim, a presença do implante para a mulher que tem implante mamário, não existe nenhum trabalho que mostre um retardamento no diagnóstico ou uma piora do prognóstico do câncer de mama porque ela tem implante mamário. Ô, doutor José, por exemplo, eu estou pensando na questão dos sintomas, as manifestações externas de um câncer de mama. Por exemplo, pode haver risco de sangramento no mamílio? Pode também sair um outro tipo de líquido mais amarelado, esverdeado? Pode acontecer isso? Muito importante a pergunta porque é o seguinte, na maioria das vezes isso que você está dizendo chama-se descarga papilar. Ok. A secreção que sai pelo mamilo, pela papila mamária. Na grande maioria das vezes é um sinal de algo benigno, não é sinal de câncer. Pode ser uma inflamação, alguma... Exato, eu vou falar um pouco mais especificamente. Vamos falar primeiro de qual é o sinal que a gente pode desconfiar que seja câncer. Sangue vivo saindo pelo mamilo sem precisar fazer compressão do mamilo. É a descarga sanguinolenta espontânea e geralmente unilateral, tá? Ou seja, então a paciente está lá, ela olha em uma das mamas, ela tem uma saída de sangue vivo em uma das mamas. Isso é um sinal importante que pode ser um câncer de mama. Secreção esverdeada, marrom, amarelada, que a paciente fica apavorada, na grande maioria das vezes não tem nada a ver com câncer. É uma inflamação, pode ser um processo... Uma inflamação, é uma dilatação dos ductos que a gente chama de ectasia. O ducto mamário que serve para levar o leite lá da glândula até o mamilo, ele pode se dilatar, formar uns saquinhos lá dentro, uns saquinhos mesmo. E aquilo acumula célula ali dentro, célula morta, célula degenerada, que às vezes fica uma cor esverdeada, marrom, e a paciente aperta, faz a expressão, ou mesmo sem expressão, sai um líquido esverdeado. Ela corre no ambulatório, no consultório, apavorada. Isso não tem nada a ver com câncer, tá? Entendi. Isso é um processo fisiológico benigno. O que é importante que pode desconfiar que seja um câncer é a secreção vermelho vivo, sangue vivo, que sai de maneira espontânea. Ok. Agora, e a forma de tratamento? A pessoa chega lá com o doutor José Esparta e de repente descobre que tem um câncer de mão. Como é o tratamento a partir daquele momento ali, doutor? Bom, em primeiro lugar, assim, o mais importante para se definir o melhor tratamento é um bom diagnóstico. O que eu digo como um bom diagnóstico? Principalmente uma biópsia, apareceu com uma alteração na mamografia, na ultrassonografia ou um nódulo palpável, a biópsia dessa lesão. A biópsia da lesão e um exame que a gente chama de imuno-estoquímica, que na verdade é uma biópsia mais aprofundada, hoje é fundamental para mostrar o caminho que vai ser o tratamento dessa paciente. Ok. Não se faz nenhum tipo de tratamento sem uma biópsia ou um diagnóstico correto. O que eu digo? Ah, é esse tipo de câncer, esse grau, essa imuno-estoquímica, ele responde hormônio, ele não responde hormônio, porque hoje a gente está partindo cada vez mais para um tratamento direcionado, é o que a gente chama de terapia-alvo ou medicina de precisão. O que se fazia antigamente com o câncer de mama até a década, até os anos 70? Mastectomia radical em todo o mundo. A retirada total. Não tinha nenhum outro alternativo. estava boa, mesmo que fosse um nódulo pequenininho, o tratamento cirúrgico era mastectomia radical com a limpeza dos gânglios, uma cirurgia extremamente mutilante, com morbidade altíssima, ou seja, uma tragédia do ponto de vista emocional e de autoestima para a mulher. Hoje em dia, cada vez mais, o câncer de mama está tendo uma terapia específica para cada mulher. Ótimo. Às vezes a mulher tem lá um nódulo em que ela vai precisar fazer cirurgia, radioquímio e hormonoterapia. Às vezes ela tem um outro câncer de mama que ela só vai precisar operar e fazer radioterapia. Às vezes ela tem um câncer de mama que ela vai fazer a químio antes de operar. Entendeu? Então, todos esses caminhos hoje são dados pela biópsia imunohistoquímica. A biópsia dando o tipo de tumor, se é maligno mesmo, e a imunohistoquímica dando essas características que vão direcionar o tratamento. Ok. Olha. Eu vou pedir licença aqui para o doutor José Espartaco, porque eu vou aqui conferir o nosso Instagram, tá? Olha, subiu um pouquinho, o diretor subiu um pouquinho, mas é pouquinho. Então, a gente quer também que você nos acompanhe, a gente quer que você também comece a seguir aí com muito carinho. Olha que foto bonita aqui, gente. Quem está dando Marilda Percim, boa noite, Freio. Ali a Serqueira está assistindo Saúde e Fé. Marlene está dizendo boa noite. aqui a Amorim, a Vera Amorim, muito importante nesse assunto, nós mulheres agradecendo. Obrigado, Vera. Também aqui esse programa é uma benção, a Sônia está dizendo. Deixa eu ver, a Jaqueline Mendes, estou assistindo, vamos chegar aos três mil seguidores. Olha, gente, então vamos seguir o conselho aqui da Jaqueline. Vamos divulgar esse programa maravilhoso e necessário. A Rosalia Pereira de Oliveira, estou assistindo e pergunto se produtos químicos usados para cabelos podem causar câncer de mama, perguntou a nossa amiga Rosalia, ou Rosalia Pereira, doutor. Não. Não tem nada a ver. Produtos químicos para cabelo, não. Não, não tem nada a ver. Não. O fato de, às vezes, o organismo incorporar aquele produto, creme também, não? Nada, nenhum disso, assim, nada, não existe um trabalho científico, uma comprovação objetiva em relação a isso. Mas valeu ter perguntado, Rosalia. Tem pergunta, diretor? Vamos lá para o nosso WhatsApp, tem pergunta aí, com carinho chegando para nós, a gente leve, opa, a Regiane de São Paulo. Boa noite, Regiane, Deus te abençoe, que bom que você está sintonizada conosco, Regiane. É recomendável às mulheres acima dos 80 anos fazer mamografia anual? Existe algum exame de sangue do tipo marcador para câncer de mama? Pergunta a nossa amiga Regiane. Mulheres acima dos 80 anos e se num hemograma aparece algum sinal cancerígeno? Não, não existe nenhum marcador, boa noite, não existe nenhum marcador, calor no sangue ou urina, enfim, em que se detecte a presença de um câncer de mama, pelo menos isso ainda não é uma realidade, tá? Em relação a mamografia acima de 80 anos vai depender muito do estado clínico dessa paciente. Cada vez mais a gente está... Quando o senhor chama estado clínico está dizendo o quê? Que tem pacientes de 80 anos que estão muito bem de saúde. Ok. Tem uma hipertensão leve e controlada, muitas vão no consultório ou no ambulatório que tem assim, a gente olha e vê que realmente são mulheres saudáveis, não importando que... A idade por si só não deve ser um fator limitante. Entendi. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro, vou ser bem franco e bem claro, uma paciente de 80 anos, de 85, debilitada, com uma insuficiência cardíaca grave ou um AVC grave, ou seja, muito provavelmente ela não vai morrer de câncer de mama se ela vier a ter um câncer de mama nessa idade. então existe tudo dentro daquilo que dá análise de quem é essa paciente de 80 anos. A grande parte das pacientes de 80 anos hoje, das mulheres de 80 anos hoje são extremamente saudáveis, ou seja, tem uma perspectiva de vida ainda pela frente. Então, a mamografia sim, continua sendo um exame fundamental. Fundamental. Porque um câncer de mama detectado também precoce nessa paciente vai evitar de que ela venha morrer de câncer de mama. E é importante que a mulher faça a tarefa de casa, que é se conhecer, conhecer o corpo, apalpar as mamas para ver essa questão dos nódulos, doutor. Sim, é o autoexame mensal. Para as pacientes que têm ciclo menstrual, é recomendável que se espere a menstruação vir, dois, três dias depois que vem a menstruação, faça o autoexame das mamas. Para as pacientes já menopausadas que não têm mais ciclo menstrual, escolhe uma data durante o mês para fazer esse autoexame. Lembrando que o autoexame deve preencher, deve também palpação das axilas, em frente ao espelho para se notar algum tipo de assimetria, às vezes o mamilo foi para dentro de um lado e do outro não, ou seja, aspectos visuais também do exame clínico, não só palpatório. Importante. Chegou pergunta, viu o barulhinho? É a nossa amiga Carolina de Guarulhos, São Paulo. Boa noite, Carolina. Deus te abençoe e seja mais uma vez bem-vinda. Tenho 28 anos e sempre faço um exame anual na ginecologista que me passou o ultrassom de mamas. Encontramos um nódulo muito pequeno e ela me encaminhou para o mastologista. Estou fazendo acompanhamento a cada seis meses. Há alguma chance de que no futuro ele possa evoluir para um câncer? Faço acompanhamento há quase dois anos e no último exame o nódulo diminuiu. Ela tem 28 anos, a Carolina, doutor. Carolina, boa noite. Eu arrisco a dizer para você que não, que esse nódulo não. Bom, é claro, Deus o livro, se você vier a ter um câncer de mama um dia, é bem provável, quase certeza, que não vai ser por causa deste nódulo. Principalmente porque a gente viu ali que o nódulo diminuiu em dois anos. Certo. E a grande parte, como eu disse aqui no começo, a grande maioria dos nódulos em pacientes jovens são benignos. Então, quando a gente tem um ultrassom mostrando características benignas, uma palpação que fibra elástica é aquilo que eu falei do nódulo que foge a palpação. Paciente com uma idade jovem que não tem antecedentes familiares para câncer de mama, você pode seguir esse nódulo muitas vezes sem operar. Ele nunca vai virar, na grande maioria das vezes, ele não vai virar câncer no futuro. O ideal aí, talvez, uma punção desse nódulo para se conhecer o tecido e aí confirmar que realmente não é nenhuma lesão pré-maligna ou nenhuma lesão que venha a se transformar em câncer no futuro que você pode acompanhar sem precisar tirar. A grande parte dos nódulos em pacientes jovens não precisa operar. Grande parte. Com o diagnóstico correto, claro. Como o nosso programa é muito dinâmico, vou pedir para o senhor se levantar. Pode dar a volta por aí, doutor, isso aí. Agora sim. Aqui, doutor, nós preparamos aqui uma tela que o professor explicasse, mamilha invertido, enfim, sinais e alerta. Bom, aqui, basicamente, como deve ser feito um exame das mamas, não só o autoexame como o próprio exame do médico, quando vai examinar a paciente. Mamilha invertido, como eu falei agora, é uma situação que na grande maioria das vezes, em pacientes idosos, isso é benigno. Por quê? A glândula, quanto mais velha a paciente, quanto mais a idade, quanto maior a idade, a glândula mamária vai sendo substituída por tecido gorduroso. Esse processo é um processo normal, que quando acontece, às vezes, pode puxar o mamilo para dentro. Então, não é todo o mamilo invertido que é sinal de câncer de mama. Agora, o mamilo invertido acompanhado por um endurecimento ou uma simetria, aí já se desconfia mais. Entendeu? Inchaço em parte da mama, isso é uma coisa muito inespecífica, não dá para dizer assim, por si só não representa um sinal. Se perdurar por muito tempo, tem que ficar tendo. Pode ser até uma inflamação, uma infecção, enfim, mas não é uma coisa que a princípio a gente pense de cara em câncer, tá? Pele com aspecto enrugado, isso sim, é aquele, os antigos chamados de podorange, ou seja, casca de laranja. A mama em casca de laranja, densa, áspera, com uma vermelhidão local. Isso pode ser um sinal de um câncer específico chamado carcinoma inflamatório, tá? Entendi. Dor na mama, como eu falei, raramente tem a ver com câncer de mama, ok? Irritação da pele, na grande maioria das vezes, uma dermatite, uma lesão micótica, enfim, tem que se afastar a outras patologias, muito mais comuns, que podem dar irritação da pele. Lembrar que aureole mamilo, existe um eczema específico da aureole mamilo, chamado carcinoma de Peiget. Então, toda lesão de aureole mamilo, tipo eczema, que não melhora com pomada de cortisona, que não melhora em 10, 15 dias, tem que ser biopsiada. Entendi. Porque existe um tipo de tumor específico, chamado carcinoma de Peiget, que acomete aureole mamilo. Ele vai lesionando aureole mamilo, tá? A coloração vai mudando? Vai mudando, vai ficando mais pálida aureole mamilo, mas o principal é o eczema mesmo, parece uma ferida, tem até um pouco de prurido. Entendi. A paciente fala assim, olha, eu já passei cortisona, 10 dias, 2, 3 pomadas, não melhorou. Opa, faz biopsia dessa aureole mamilo, tá? Muito bom. Inchaço em toda a mama pode ser um processo inflamatório, também algo muito inespecífico. Caroço na axila, sim. Quando a gente fala caroço, é nódulo mesmo. O que? É dentro da axila. Porque muitas pacientes aparecem com, achando que é um caroço, mas na verdade é um folículo piloso inflamado, um cisto sebáceo, enfim. Ah, eu fui fazer depilação e agora apareci. Subcutâneo, né? Isso, subcutâneo, exatamente, tá? O nódulo mesmo, importante, que a gente fica preocupado, é dentro da axila e endurecido. Ok. Secreção no mamilo? Secreção no mamilo, como foi dito aqui, a principal, a mais perigosa, vamos dizer assim, é o vermelho vivo, é o sangue vivo. Ok. Que sai de maneira espontânea. Doutor, hoje o assunto, o programa, está sendo voltado para as mulheres, assim, a gente sabe que quando fala de câncer de mama, as mulheres, a incidência é maior, mas a gente viu também a reportagem ali que, na informação, que os homens também têm, né? Tem. Qual é o sinal que o mamilo do homem está tendo algum problema, doutor? Por favor. Bom, obviamente como a mama masculina é muito mais rudimentar, né? Do que a mama feminina, o sinal mais evidente de um câncer de mama masculina é um tumor, é um caroço, né? Um caroço. Exatamente. Isso deve ser diferenciado da, muito comum, ginecomastia, que é uma coisa totalmente diferente. Ginecomastia, ela comete o homem em duas faixas da vida, na adolescência e na velhice, justamente porque não existe um nível de testosterona adequado. Esse nível de testosterona é mais baixo tanto na adolescência quanto na velhice e propicia o crescimento das mamas de maneira bilateral e às vezes até dolorido, tá? Isso é uma coisa que normalmente chama-se ginecomastia. O sinal de câncer na mama masculina é um nódulo duro, fixo, igual na mama feminina. É claro que aparece muito mais fácil e de cara, por quê? Porque a mama masculina é muito... É no mamilo ou na região? Não, pode ser ao redor da auréola e mamilo, não necessariamente no mamilo. Na maioria das vezes é retroareolar, porque é ali que existe parênquima mamário, resquício de parênquima mamário masculino, no homem. Olha que interessante, gente, quantas informações aí que a gente está tendo aí hoje com o doutor José Espartago sobre o câncer de mama, né? Porque é uma realidade que a gente precisa estar tendo, se conhecer, conhecer. Agora, doutor, quando chega essa necessidade, você falou assim que antigamente era uma cirurgia de mutilação, mas hoje em dia também se faz isso, ou seja, não é que é, mas hoje, graças a Deus, a medicina está tão evoluída que ao mesmo tempo que tira, a mama se reconstrui. Pode ser reconstruída, exatamente. E quando que isso é necessário, doutor? Então, hoje, na maioria das vezes, assim, felizmente, o que a gente tem visto mais são casos iniciais que não há necessidade da retirada da mama. Cada vez mais, a cirurgia mamária está ficando uma cirurgia mais conservadora, que a gente chama. Hoje, já é possível de manter o órgão ali. De manter grande parte do tecido mamário com uma mutilação mínima, muitas vezes, até não perceptível, tá? Isso para casos de nódulos bem pequenos que se possibilitam um tratamento cirúrgico o máximo de conservador possível. Ok. Ainda existem, obviamente, infelizmente, casos em que há necessidade da retirada total da mama. Mas, existe hoje também a reconstrução mamária. A reconstrução mamária, ela pode ser de maneira imediata, ou seja, assim que retira a mama, já reconstrói, ou pode ser tardia. Isso vai depender caso a caso, tamanho de tumor, gravidade da doença, condições clínicas da paciente, enfim, vários fatores que vão determinar se dá para fazer essa reconstrução logo que faça retirada da mama ou se vai ter que se deixar para fazer uma reconstrução tardia. Eu vou ler o WhatsApp que eu já tenho uma pergunta sobre essa questão da reconstrução. Mais uma WhatsApp chegando, mais perguntas chegando é a Taline. Boa noite, Taline. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda, Taline, ao Saúde de Fé. Minha mãe teve câncer de mama e precisou retirar uma das mamas. Ela tem 59 anos. Tem algum risco de câncer voltar se ela fizer a reconstrução mamária? Doutor, pergunta a nossa amiga Taline sobre a mãezinha dela. Taline, boa noite. A reconstrução mamária por si só não é fator de volta do câncer. É claro, para sua mãe especificamente, para qualquer paciente fazer a reconstrução no caso tardia, como eu estava falando aqui, no caso da sua mãe é uma reconstrução tardia. Ela já fez a mastectomia e não fez a reconstrução imediata e quer fazer a reconstrução agora tardia. Ela estando bem clinicamente, sem sinais de doença em atividade, ela está liberada para fazer a reconstrução. E essa reconstrução essa reconstrução per se, ou seja, essa reconstrução por ela mesma não vai definir o prognóstico do caso da paciente com câncer de mama. Ou seja, não vai deixar de ser pior ou melhor o segmento se ela fizer a reconstrução. Doutor, responda bem rapidinho, se possível. A pessoa fez a retirada, fez a reconstrução mamária. Naquele tecido da reconstrução mamária, pode também ter um câncer ali aparecer? Pode aparecer. Aí tem que tirar de novo. Aí sim, aí tem que fazer o que a gente chama de resgate. Então assim, porque quando se faz uma mastectomia, são várias técnicas de mastectomia. As mais radicais, que se retiram a grande parte de pele, a auréola e mamilo, e as mastectomias que a gente chama de hoje de conservadoras de pele, a auréola e mamilo. Muitas vezes hoje, você pode fazer uma mastectomia deixando toda a pele da mama, a auréola e o mamilo. Só que atrás ali do mamilo, fica um resquício de glândula mamária, em torno de 2, 3% de glândula mamária ali. E por uma infelicidade no futuro, pode voltar justamente naquele tecido. O Marcelo não queria fazer a parte dela, viu? Gente, eu queria continuar aqui com o tema, mas televisão também é horário, mas eu tenho certeza que isso ajudou muitas pessoas, viu? Tivemos o prazer de conversar com o doutor José Espartago, nosso médico mastologista. Quem quiser entrar em contato o nosso Instagram está aí, gente, é Vial Mastologia, Vial Mastologia, e o telefone é 12-981-37-6454. Está na tela para você copiar. e o telefone é e o telefone é